Gurizada, o negócio é o seguinte, o presidente Romildo Bousan segue trabalhando para arrumar a casa tricolor. Praticamente sem rupturas, com exceção do preparador físico e do vice de futebol Paulo Luz. O Grêmio, inclusive, já tem um novo profissional pronto para trabalhar nesta área, mas com uma alteração de processos internos. Ele e o CEO Carlos Amodeu mais próximos do futebol. O Grêmio vai contratar quatro jogadores de nível mundial, como falou o presidente, e dois nomes já são conhecidos. Eu rodo a vinheta e te convido para que você faça a inscrição no meu canal. Vamos lá então, reitero o convite para que você faça a inscrição no meu canal. Vai ali no sininho para ativar as notificações dos próximos vídeos, deixa o teu like se gostar do meu conteúdo. Este vídeo tem o patrocínio da OneXBet, 1XBet, uma casa de apostas gigante, pagamentos muito rápidos, e você tem o link para se inscrever na descrição deste meu vídeo. Aliás, utiliza lá na OneXBet o meu código promocional pessoal, que está aqui embaixo, Meneghete com G-H-E-T-T-I, para dobrar o valor do teu primeiro investimento. Colocou R$50, vai para R$100, colocou R$150, vai para R$300, vai lá na OneXBet, aposta de grandes jogos mundo afora, futebol brasileiro, europeu, os grandes torneios e outras modalidades esportivas. A OneXBet está te esperando e eu te lembro que o link para a tua inscrição está na descrição deste meu vídeo. O presidente Bolzã falou em entrevista coletiva nesta tarde, como ruptura, a exceção de Paulo Luz, vice-futebol que foi desligado na segunda-feira, somente o preparador físico Márcio Meira. O Grêmio está contratando o preparador do Bragantino, Heverson Pimentel, que deve chegar entre quarta ou quinta-feira em Porto Alegre para começar as suas atividades. Tem uma série de mudanças, mas muito mais de processos do que de rupturas e de nomes. O Sub-23, time de transição, está sendo encerrado. O Grêmio vai antecipar este processo para o time Sub-21. Na saída de Paulo Luz, o presidente não vai anunciar a curto prazo um novo vice-presidente de futebol. Ele, Bolzã, estará mais próximo ao departamento de futebol. E Carlos Amodeu, que vem exercendo a função de CEO do clube, como principal executivo, vai interinamente ocupar também a pasta da gerência de futebol. O Amodeu vai trabalhar mais próximo também do departamento mais importante do clube. O Grêmio vai buscar quatro reforços, mas o presidente considera que com dois nomes o time já muda de patamar. E ele falou qual é o perfil de jogadores que o Grêmio está buscando no mercado. Fique atento, porque a frase do presidente é bem emblemática. Então, desses quatro jogadores, o perfil é um... Não dá para dizer os nomes aqui, mas o que eu posso adiantar para vocês, que o perfil desses quatro jogadores é de vir aqui e vestir a camiseta do Grêmio e sair jogando. Não tem... É inquestionável... Seria inquestionável a qualificação desses jogadores, porque são jogadores importantes do futebol brasileiro e do futebol também mundial. O João Batista Filho, repórter da Band, da Rádio Bandeirantes, integrante do nosso debate, os donos da Bola RS, que tem um canal gigante lá no YouTube, vai lá conferir o canal do JB Filho, apurou que são dois ex-gremistas que estão principalmente no radar do Grêmio, do presidente Romildo Bolzano. Rafael Carioca, 31 anos, volante, jogou no Grêmio até 2008, e desde 2017 está no Tigres do México. E mais importante, Douglas Costa, atacante de seleção brasileira, um mundialista, 30 anos, saiu do Grêmio em 2010, pertence à Juve, à Juventus, e está atualmente emprestado ao Bayern de Munique. Portanto, Rafael Carioca, volante, e o atacante Douglas Costa, que é um baita jogador, que é um jogador excepcional, estão no radar do Grêmio, próximos, muito próximos de serem anunciados. O presidente também falou das mudanças de processos internos, o Grêmio vai criar uma coordenação científica, o Grêmio quer maior metodologia, mais análise, com dados, com estatísticas, algo segundo o presidente classificou como organizado. E isso vai fazer essa série de mudanças internas, faz com que o presidente coloque o Renato como exclusivamente treinador. Eu vou reproduzir um trecho do presidente, foi numa resposta, inclusive, ao JB Filho, quando ele acabou falando sobre isso, e é algo que eu defendo há muito tempo, que o Renato seja técnico e que não se comporte como dirigente. Eu te peço desculpas porque esse foi o momento em que o áudio do presidente, o Grêmio teve vários problemas de som nessa manifestação do presidente Bolzã, o alto está com um pequeno prejuízo, mas eu acho que é importante a manifestação do presidente sobre o lugar do Renato na nova estrutura do clube. Acompanhe. A única coisa que, na verdade, para deixar isso tudo muito mais confortável, deixar que toda essa estrutura funcione, opere, trabalhe, e deixar exclusivamente ao treinador a função de cuidar do campo. Cuida do campo. Ele é preparado, excepcional, e é uma pessoa absolutamente competente para fazer disso. O que estamos fazendo aqui é exatamente um processo de completo aparelhamento de um clube, do ponto de vista científico, e de todas as estruturas, e que o treinador tenha a missão de cuidar basicamente do campo. Renato, cuidando do time e do vestiário, algo que eu defendo há muito tempo. Vamos ver se na prática funciona. Vamos ver se o Renato consegue se enquadrar neste novo momento, tendo agora um chefe como o Amodeu, que é um executivo do clube, que não é o cargo político, que vai ocupar também a gerência de futebol. Vamos ver se o Renato agora se enquadra neste novo modelo que o Grêmio pretende. O presidente também falou sobre PP, que não fica à disposição para o jogo desta quarta-feira, porque, segundo ele, está machucado. O Paulo Vítor foi barrado, não está nem concentrado por decisão exclusiva da comissão técnica, o presidente falou sobre isso. E o Jean-Pierre não explicou por que está fora da lista de concentrados. Mas ele falou sobre o episódio do pai do jogador, que fez críticas ao Renato, muito ásperas, depois, na segunda-feira à noite, pediu desculpas, disse que é um episódio que está superado, que ele não vai dar relevância. E, nesse quesito, ele deixou o seu vice-presidente jurídico, Nestor O'Rein, sozinho. Nestor, que na segunda-feira, levantou uma bandeira de que o departamento de futebol não poderia aceitar esse tipo de manifestação e que deveria tomar uma providência. O presidente tratou de contemporizar, disse assim, o Grêmio sabe o que tem que fazer com o Jean-Pierre, e eu entendo que o jogador ou ficará afastado para uma reciclagem, ou o Grêmio vai procurar um negócio, quem sabe, para tirá-lo daqui durante o tempo, para que ele seja emprestado e possa retornar mais amadurecido com uma bagagem. É a leitura que eu tenho. Talvez o Grêmio tente colocar o Jean-Pierre em algum clube, pelo menos até o final do ano, para que ele ganhe fôlego, aprenda a madureza, ele tenha qualidade e possa voltar com outro tamanho para jogar no Grêmio uma ou duas temporadas e depois ser negociado em definitivo. Pelo menos é a leitura que eu tenho. E tem um aspecto que eu queria comentar com vocês, porque muitas das mudanças defendidas pelo presidente Moussan é algo que a gente vinha falando nos Donos da Bola e que eu vinha comentando aqui no meu canal. A questão do preparo físico do Grêmio desde o ano passado, eu falava isso, nós falávamos nos Donos da Bola. A questão do aproveitamento dos jovens da base mais precocemente, o Renato deixa para colocar os jogadores só quando estão estourando, 22, 23, 24 anos. A questão do Paulo Luz, que era um dirigente, nada contra a figura humana, mas com uma forma de exercer o cargo insuficiente, acabou sendo desligado, disse que ele pediu demissão para sair do cargo, para se dedicar a aspectos profissionais, a gente sabe como é que funciona o futebol. A questão do Renato, principalmente essa, ser especificamente técnico e não atuar como dirigente, até domingo ele atuou como dirigente na sua entrevista coletiva. Vamos ver se agora muda, tendo o Amodeu lá ocupando, acumulando a função de gerente de futebol. Então, são vários aspectos que o Grêmio está tomando como decisão que há muito tempo, ou eu falava aqui no meu canal do YouTube, ou lá nos Donos da Bola a gente vinha debatendo. Faço convite para que você faça a inscrição no meu canal do YouTube, vai lá na One X Bet, o link para a tua inscrição está na descrição do meu vídeo, ativa as notificações do sininho e deixe aí o teu like. Feitoria agorizada. Vai, um abraço.